Música O Museu Luiz Queiroz foi criado pela iniciativa de um funcionário já aposentado, João Pedro Godinho Neto, que teve a ideia de montar um museu de início para cuidar dos quadros dos formandos que estão hoje lá no prédio central, nos corredores do prédio central. E a ideia foi tão bem aceita que os departamentos começaram a nos procurar para que fosse resgatar as peças que estavam sendo usadas, que estavam fora de uso no departamento. Música Essa casa foi muito bem recebida pela direção da Exalc enquanto espaço para museu, porque é uma casa que tem tudo a ver com a história da Exalc. Ela foi projetada na arquitetura da Fazenda Tara de O Vento Levou. A própria escadaria, a frente dela, com as colunas altas. O projeto dela é de 1940 e ela foi construída entre 40 e 43. Música O grande frequentador do museu hoje, eu digo que 90% é o público escolar. Também a gente tem o público externo e interno da USP, os alunos também frequentam esse espaço. E uma das principais atividades que a gente tem, dentre muitas, a gente tem as exposições, que é realizada uma vez, uma exposição por mês, de vários artistas, tanto de Piracaba quanto da região. A gente tem um projeto chamado Pesquisadores Mirins, que são alunos do ensino médio, que vem para o museu, para estudar as peças do museu. O próprio nome já diz, Pesquisadores Mirins, que é de coordenação da Célia, que é educador do museu. Nós temos também o programa de visita monitorada, que é da Fundação do Desenvolvimento Educacional, que traz os alunos aqui para o museu, para as visitas, com todo o apoio de ônibus, alimentação aqui para esses alunos. Fora isso também, nós temos a grande procura pelo acervo da Exalc. Apesar do museu contar a história da Exalc, que não podia deixar de ser, é um museu com um braço muito forte para as ciências agrárias. Então, essas são, basicamente, a programação do museu durante toda a semana. Apesar do museu